Depois de fazer o tempero para o leitão, resolvi usá-lo num frango. Temperei, levei ao forno e ficou um espetáculo. Vamos ver como ficou? Começo por retirar as gorduras do frango. Abro o frango ao meio. Retiro esta parte do frango. Quando é para churrasco, costumo dar uns golpes no peito e nas pernas. Neste caso, vou deixar o frango como está e é só temperar. Vou usar o tempero de leitão que fiz e vou espalhar um pouco da pasta pelo frango todo. Esfreguem bem. Não coloquem muito tempero, porque esta pasta é muito apimentada. Cubram com folha de alumínio, deixem descansar durante uma hora. Depois vai ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 45 a 50 minutos. Não se esqueçam de reter ao papel de alumínio antes de levar ao forno. Como acompanhamento, cortem umas batatas às rodelas para fritar. E uma laranja cortada em rodelas e ao meio. Depois de pronto, cortem o frango aos pedaços e aproveitem o molho que está no tabuleiro. Espero que tenham gostado. Bom apetite e até à próxima.